O Núcleo de Educação à Distância da Unicentro participou do 2º Simpósio Internacional de Inovação na Educação Superior, em Florianópolis, Santa Catarina. A programação reuniu cerca de 200 participantes, incluindo professores, pesquisadores, alunos e profissionais da educação. O debate foi sobre as potencialidades do ensino superior para inovar e criar experiências educacionais significativas para a sociedade. O tema central abordou o conceito de convergências, englobando ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva. Debater novas práticas de inovação no ensino superior, para que a gente esteja mais alinhado com o que está acontecendo aí fora. E esteja mais conectado com o nosso aluno. Ao longo de três dias, o evento contou com oito mesas redondas, com convidados renomados, apresentações de 53 trabalhos científicos aprovados para comunicações orais, tanto artigos científicos quanto relatos de experiências. Além de palestras, o evento contou com lançamento de livros. Os convidados foram de diversos lugares do Brasil e de outros países, como Portugal, Colômbia, Estados Unidos, México e Espanha. A comitiva do NEAD apresentou dois trabalhos científicos e gravou uma série de entrevistas com pesquisadores da área de inovação na educação superior. Essas entrevistas compõem a programação da etapa virtual do Simpósio Nacional sobre Metodologias Ativas. O Simpósio Internacional de Inovação na Educação Superior foi organizado a partir de uma parceria da Universidade do Estado de Santa Catarina com a Câmara de Educação à Distância da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, da qual a Universidade Estadual do Centro-Oeste faz parte por meio da coordenação do NEAD. Essa edição do Aproximação fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto